E aí, rapazes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é João Pedro. Fala pessoal, aqui é o Leonardo Keller, tamo aí de novo. Galerinha, tamo indo fazer hoje, no centro da cidade, um vídeo sensacional pra tentar tornar o ano novo de algumas pessoas especial, beleza? Se vocês já gostaram da ideia, explode o dedo no like, beleza? Compartilha o vídeo com os amigos, chama todo mundo pra assistir o vídeo, compartilha, deixa o like e se você é novo nos nossos canais, se inscrevam aí, por favor, que isso ajuda bastante, beleza, galerinha? Bora lá! Se vocês querem estar seguindo a gente, nossas redes sociais vai estar aqui embaixo do vídeo, beleza? Nossos Instagrams, Facebook na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, rapazes, e vamos pro vídeo então, galera? Bora! E aí, rapazes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é João Pedro. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega, pega. Olhem pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem, assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade. Mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou. Dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra assarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão, continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pegue na mão, pegue na mão dele, pegue na mão dele. O nome de Jesus, quem trouxe azeite, quem trouxe vinho. Pegue na mão dele. Ah, escuta! Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou. Do homem ferido, ele foi até o chão. Sinta ele aí, tocando em suas mãos. Derramou o azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência. Nenhum que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído. O bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho. Levanta a mão. E reflete a... Levanta a mão dele lá em cima, vai. O bom samaritano vai aparecer. Já é o bastante, Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro Quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro As respostas que eu tenho se encontram neste mundo A certeza que eu sinto é o meu porto seguro Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro Persevero, acredito, eu transformo este mundo É na força do bem que eu me apego E caminho no poder que mantém Meu coração protegido E não há nada, nada, nada em mim Pois a força do bem é o maior poder Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro Quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro As respostas que eu tenho se encontram neste mundo A certeza que eu sinto é o meu porto seguro Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro Persevero, acredito, eu transformo este mundo É na força do bem que eu me apego E caminho no poder que mantém Meu coração protegido E não há nada, nada, nada em mim Pois a força do bem é o maior poder É na força do bem que eu me apego E caminho no poder que mantém E não há nada, nada em mim E não há nada, nada em mim E não há nada, nada em mim E não há nada, nada em mim